Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar aqui pra vocês um vídeo de comprinhas, minha mini comprinha que eu fiz. Vou fazer essa compra urgente porque é uma encomenda gente, que eu tenho e já era pra mim ter iniciado ela. A cliente pediu uma passadeira de 2 metros e 50, modelo retangular e eu não tinha as cores porque eu fiz a encomenda da fábrica e como eu não pude ir lá retirar na fábrica, eu sempre vou lá. Só que eu não consegui essa semana, no caso esse mês, porque eu sempre vou com meu esposo quando ele tá de folga e aí eu não consegui ir lá na fábrica. Então eu fiz o pedido pra eles fazerem entrega pra mim. E o prazo era uma semana, mas como faltou uma cor que eu fiz o pedido lá, né, da Barbantes Dorta, fiz o pedido do rosa neon também, então ele me informou que só vai chegar na outra semana. Eu tenho que aguardar, né, chegar esse rosa neon que eu já fiz o pedido, já paguei tudo certinho, só aguardando a entrega deles mesmo. E aí não tinha essa cor lá, né, não tinha o café com leite, tinha o pink e tinha o rosa médio, mas o café com leite não tinha. Então eu tive que comprar aqui perto mesmo de casa, gente. Olha, essa marca aqui que eu uso, gente, também é bacana, ela é muito boa essa marca. No começo, quando eu comecei a fazer os crochês, né, os tapetes, eu sempre usei dessa marca, gente, sempre mesmo e não desbotou, nunca desbotou, né, e eu sempre comprei rolo de dois quilos dessa marca aqui, né, Barbantes Bacana, sempre de dois quilos. E é aqui próximo de casa, tá? Sou de Diadema, aqui próximo de casa mesmo, na lojinha. Então eu pedi pro meu pai dar uma passadinha lá e comprar pra mim, né, porque eu estava adiantando algumas peças aqui, então o bom é que ele me ajuda muito nessa parte, gente. Minha mãe ajuda a cuidar do meu filho pequeno, né, o Brian tem um ano e onze meses, vai fazer dois aninhos já. E vocês sabem, né, pra gente fazer crochê quando tem criança pequena, né, é bem complicado. Então a gente sempre precisa de ajuda e graças a Deus aí meus pais me ajudam muito. E só crescendo, né, gente? Então a gente tem que se dedicar bastante, né, quando a gente tem pessoas que podem ajudar a gente, né, até mesmo quando não pode, mas temos que nos dedicar no nosso trabalho, porque funciona, gente, dá certo e com muita fé você consegue, né, com muita determinação você consegue tocar o seu negócio pra frente, gente. Vai no que eu estou falando porque dá certo sim, tá bom? E aí, ó, o que acontece? Eu comprei aqui o café com leite, né, comprei três cones café com leite, eu espero que dê, porque lá na loja não tem mais, gente, dessa cor aqui. Ele me informou que só tinha dois e acabou achando mais um lá no estoque, então eu falei, então me dá os três, porque é melhor sobrar do que faltar, né? E aí eu comprei três cones café com leite, fio 8, é o... ele é 85% de algodão, gente, ó, tá vendo, ó? 85% de algodão, 419 metros, né? Então vou estar utilizando aqui essas cores, espero que dê, né? E também comprei aqui, ó, o rosa pink. O rosa pink dá bacana, gente, é lindo, é muito lindo, olha só, ele é uma cor bem viva, né? Um rosa bem forte. Olha só, gente, ele tem um brilho, né? Porque tá no plástico, não. Mas, ó, ele tem um brilho, esse rosa. Olha só, gente, muito lindo esse rosa aqui. Já fiz muito joguinho de coruja com esse rosa aqui, as clientes amaram, né? Sempre gostam e todos os trabalhos que eu faço com esse rosa da bacana fica lindo. E comprei também esse, é, esse rosa normal aqui, tá? O pink, né? Como eu mostrei pra vocês e esse rosa aqui, ó. Olha o rosinha dele, gente, que lindo também, né? Pena que os preços lá, é, não tá tão bom, né? Acredito que em outros lugares também não está. Em vários lugares aí, os preços aumentaram, então, é, paguei R$17,00 em cada cone desse aqui, de R$419,00. Eu não podia esperar os cones, né, chegar, é, do pedido que eu fiz, então eu tive que comprar aí pra mim, adiantando a encomenda da cliente e entregar ainda essa semana, tá bom? Então, é essa comprinha que eu fiz aqui, ó, cada cone saiu pra mim por R$17,00, gente, ó. Então, eu comprei três cores café com leite, né? Três cones e um pink e um rosinha claro, tá bom? Então, eu vim mostrar aqui pra vocês mais uma marca que eu gosto de usar aí, Barbantes Bacana Sumaré, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Assim que chegar a minha mega encomenda aí de 50 cones, gente, que eu fiz a encomenda aí de 50 cones, assim que chegar eu compartilho com vocês, tá bom? Tudo certinho, as cores que eu comprei e mostro pra vocês aí como que foi. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? É uma encomenda pequena, mas eu venho compartilhar aqui com vocês a marca que eu utilizo, né? Outra marca que eu gosto de estar utilizando. Então, se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like aí pra mim, se inscreve se não é inscrito e ative o sininho, tá bom? Que aí, assim que eu postar um vídeo novo, vocês vão receber aí. Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais. Muito crochê pra vocês e tchau, tchau!